Oi, bem-vindos à continuação do nosso bordado que é o crisântimo azul. Então, como vocês estão me acompanhando, eu estou fazendo um pouco mais passadas as etapas, porque para melhor compreensão, partes por partes, tá bom? Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Essa vai ser a terceira parte. Eu olho aqui, observo, estas aqui são as pétalas superiores, que ele está sendo olhado desta posição. Ele, então, eu contornei para fazer depois, só que antes eu vou fazer o miolo. Gente, é assim, esse miolo tem de outras maneiras de fazer. Ele é um pouquinho, ele é um diferenciado. Ele, por exemplo, eu vou fazer para vocês o miolo daquele crisântimo de pé, que ele está cheio de pétalazinhas no meio, porque ele é assim. Só que tem outros que acabam tendo miolos, mas daí é um crisântimo diferente. Este eu vou fazer dessa maneira, tá bom? Só que, observam bem, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Eu até, o que é que eu fiz? Eu vou fazer este tom de azul, a parte interna, com este aqui, tá? Esta parte interna, e vai ter outro diferenciado também. Porém, este daqui, nesta parte aqui, eu vou fazer um ponto costura, um pouco mais amplo, tá? Para vocês observarem. Olhem aqui, ó. Então, eu vou aqui também contornar as pontinhas das pétalas, ó, arredondando. Ó, aqui. Agora, volto, não cruzo, porque eu vou fazer, começar aqui do meio. Olhem só, eu vou fazer, eu poderia, poderia, façam se quiserem, porém, não fica tão bom, porque ele tem que dar um pouco mais de profundidade. Mesmo que tu muda, costumatizar, ele vai ficar muito para o alto. Então, eu vou fazer um ponto, costura, um pouco mais frouxo, assim, ó. Uma costura mais graúda. É um miolo um pouquinho diferente, tá? Como é vídeo aula, então, por isso que eu estou passando desta forma, ó. Aqui, ó, do centro para lá, porque aqui a parte... Ah, desculpa. Já? Não, então tá. Então, vamos lá. Se eu estou com a cor mais clara, eu tenho que começar aqui. Aqui, já não deveria. Mas não tem problema, porque depois eu vou passar por cima mais escuro. Olha, ó, dando lá para cá, ó. Afrouchei o ponto, posso afrouxar mais um pouquinho. Porque o ponto costura, ele vai ficar um pouco abaixo das pétalazinhas. Olha ali, ó, aquele pedacinho ali também. Por isso que se contorna antes, que é o fundo do miolo. Ó. Estão vendo por que que eu coloquei até o azul fora do azul turquesa? Eu coloquei mesmo para sobressair para vocês, tá? Porque ver ao vivo o seu centro na máquina de cada aluno é fácil, porque ver ao vivo agora online se torna um pouco mais difícil de compreender. Então, eu procuro assim, dar com mais clareza possível para vocês, tá? Ó. Ó. Pago aqui, vou fazer mais um pedacinho aqui. Ó. Ok, agora eu vou com o tom. Ah, eu esqueci de dizer o nome deste, o número deste azul. Este azul aqui foi o 50-20, ó. Tá bom? Opa, aqui ó, 50-20. Agora, eu vou trazer um escurão. E também, ó, para sobressair mais este aqui, ó, 50-21. Como eu disse, eu poderia continuar com a mesma linha do mais escurecido aqui, que seria, talvez até o ideal, mas isso não importa. Mas eu optei tom de azul diferenciado mesmo para vocês verem o que fica, assim, bem por baixo. Ó. Agora, vamos trabalhar com ponto costura nessa partezinha que eu fiz antes e aqui onde faltou completar, tá? Onde que eu... Ó. Passando o helicóptero. Olha aqui. Opa. Ah, deu certo. Olha aqui. Ó. Trabalho em cima, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Aqui eu trabalho um pouquinho mais que é onde eu passei, ó. Ok, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou usar as pétalas superiores que já estão contornadas. Eu vou utilizar, olha só, agora eu vou fazer elas todas mais claras, tá? Eu vou utilizar. Todas as aqui serão o mesmo tom na borda. Eu vou utilizar este número aqui do azul claro, 51-40. Eu ainda vou fazer por duas, mais outra etapa que vai ter a quarta etapa, tá? Quarta parte. Por quê? Opa! Dessa vez não demorou, viram? Por quê? Eu quero fazer essa daqui separada. Olhem só, gente. Aqui ela tá encostando, então, observa bem aqui, ó. Já contornei. Vou fazer primeiro as que estão por baixo. É só a ponta da pétala que aparece. Ó. Opa! Lembram que eu afrouxei? Então, agora eu tenho que apertar. Havia esquecido. Daí a gente aperta. Agora, vem no lado de cá. Olha aqui, ó. Como eu enceio ali também, ó. Separa. Tão vendo, ó. Volta. Pode fazer sobreposto para ficar mais encorpada. Olha aqui, ó. Esta parte aqui, ó. Vou acabar esse pedacinho aqui. Vou fazer de novo. Ela está por cima desta aqui. Então, esta pétala eu começo daqui, ó. Esse crisântico é um crisântico que vocês podem salvar. Vou colocar na playlist escrevendo crisântico azul. Porque é uma verdadeira aula. Está bem completo para a compreensão, tá? Olha aqui, ó. Vou pegar aqui. As vezes eu pensar, por que fazer tanta etapa, tantas partes, mas é para poder melhor compreender. Eu sou obrigada a fazer, tá? Porque daí, eu vejo que é necessário e eu faço. Ó. Volto aqui. Para fazer. Agora, trabalho mais um pouquinho. Aqui também. Volto. Viu por que que eu contornei? Na realidade, eu contornei com o tom que eu vou usar daqui a pouco. Ah, gente. Eu sempre, sempre não, né? Eu tenho colocado os últimos trabalhos, já faz um tempinho. E na... Ali na área da descrição dos vídeos, eu coloco o número das cores, tá bom? Daí, se vocês forem anotar o número das cores e acompanhar o vídeo, vocês perceberam qual é o número que eu usei. Eu começo normalmente com o mais claro. Ó, na realidade, aqui eu trabalho por primeiro, né? Ó. Olha aqui, ó. Aqui, ele está assim. Ela está. Não é ele, é a pétala, ó. 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 Agora, vamos para o lado de lá. Elas se tombaram assim, ó. Também. Então, eu começo aqui de cima. Eu vou, observam ali, ó. Eu vou encostar na outra pétala. Ó. Elas estão se encostando aqui na pontinha. Elas estão se encostando. Aqui, ela torna aqui. Volto para fazer um pouquinho mais encortada por cima. Aqui, ó. Essa pontinha aqui, pego aqui. Outra aqui. Então, vendo, no caso, estas pétalas seriam como se fosse aquelas ali, só que estão no outro lado do crisântimo, tá bom? Agora, eu venho aqui com costura. Vou começar nesta aqui. Gente, faça o segmento do risco, correto, conforme está desenhado, que vocês, vai facilitar muito a vida de vocês, se vocês seguirem uma certa regra no modo de bordar, facilita, tá? No começo, pode ser meio complicado, mas eu vou dizer uma coisa. Às vezes, pegar um atalho no bordado, eu digo, no que eu faço, né? Um atalho, nem sempre adianta o serviço. Aproveitar a mesma cor, tá trabalhando aqui, ali, aproveitar? Sim, mas o que está, o ideal é fazer o segmento correto, tá bom? E continuo repetindo. A mesma técnica que eu uso por aqui, porque técnica D é uma, vamos dizer, um modo de fazer, tá? Então, serve também para as outras máquinas. Eu não estou ensinando posição de fazer nas outras máquinas, estou ensinando algumas técnicas até, porque vocês possam utilizar. Esse pedal é uma coisa, né? Põe um aqui. Põe um aqui. Estão vendo como é que eu estou fazendo? Ó, aqui sobreposta. Agora, venho nesse pedacinho aqui. Aqui eu vou utilizar apenas dois tons de azuis, nessas pétalas. Aqui pode ser um pouquinho mais, porque aqui ela está, ó. Sabe quando vocês perceberam bem? Quando, agora eu coloco o outro tom de azul. Por isso, tem que seguir o risco, certo? Ó, esse aqui está tombadinho para lá. Então, nós vamos tombar assim, ó. Tombada lá para o miolo. Eu estou com o risco aqui do meu lado, tá? Lembrando, para falar em risco, depois eu vou passar o risco na aba comunidade. Vou postar. Depois que eu postar, daí eu vou fazer um risco e rabisco também. Ok. Olha. Deixa eu ver se dá para ficar, para ver bem, tá? Ó, agora eu vou trabalhar o segundo tom, que vai ser este, quero ver, quero ver. É, este tom aqui, o 5250, que é o primeiro que eu usei aqui no botão. Então, eu vou utilizar ele agora, para completar ele. Olha só. Opa, ó. Começando aqui. Entra um pouquinho assim, ó, para formar a própria pétalazinha. Vamos ver se acabou a linha. Ó, ó, acabou a linha. Então, vou colocar a linha, ó, tá? Eu uso, posso, eu uso aqui a minha máquina da BEM, nessa bobina plástica alta. Também a baixa dá na minha máquina. E esta aqui, ó, industrial alta, tá bom? Minha máquina, ela aceita bem. Encaixando na caixa de bobina, ela aceita bem qualquer. Ó, coloquei a linha. Agora, o que é que eu faço? Ó, observa bem. Eu vou puxar, porque eu estou trabalhando nisso. Olha aqui, ó. Coloco para cima e começo. Depois, eu corto as pontas. Contornando aqui. Vou, ó, ela está tombadinha para lá. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Como só está aparecendo a ponta, eu vou utilizar só estes dois tons de azuis. Tá bom? Ó, venho aqui. Agora, eu já faço esta daqui. Caminho aqui em cima da pétala daqui de baixo, ó. O ideal é vocês sempre caminharem com costurinho, olha aqui, ó, bem rente, para não ficar cortando e o trabalho fica muito solto, ó. Contorno aqui, para não passar o ponto por cima. Ó, vou nessa outra aqui. Estão vendo, ó? Contorno aqui, pego aqui e vou trabalhar aqui. Ó, posso cruzar aqui, rente e trabalhar aqui, ó. Rente é onde divide as pétalas, certo? Então, eu vou usar o terceiro tom, ela vai ficar aqui achatada. Eu tenho que dar a ideia de 3D. Dá um movimento na flor. Ok, arremato aqui, agora vamos para o outro lado. Ó, estão vendo que linda que está ficando? Que lindas estão ficando essas nossas pontas de pétalas, ó. Ó, caminho com costura. Viu, é fácil, só tem que compreender, né? Todo trabalho que eu vou fazer, tem que compreender primeiro, se tu dá bem o risco. É imprescindível. E eu vou dizer uma coisa, ó. Não se preocupem se, ah, na hora não ficou como eu queria. Não tem problema. O que é que acontece? Treino, faça outro. É no terceiro trabalho do mesmo modelo, é que vocês terão um pouco mais de segurança. Ah, voltando, eu lembro agora que eu lembrei novamente. Quem me pediu para fazer esse crisântimo, o azul é o que decidi, né? A tonalidade. Foi uma seguidora, ela é de Tocantins, a Maria Helena, ela me pediu. Então, assim, ó, eu também tenho outra coisa que eu acho que é artigo de escolar, eu acho que é lápis que me pediram, eu vou fazer qualquer hora, tá? Então, assim, se eu puder, for viável, eu não esqueço, daí eu faço em algum momento, tá bom? Se quiserem alguma coisa, falar. Se eu souber, se eu não souber fazer, eu vou procurar aprender, saber como é que é, pesquisar. Daí eu digo para segurar, infelizmente eu não sei fazer, eu não posso, mas vou procurar pesquisar e aprender para fazer, tá bom? Então, ó, prontinha essa nossa terceira parte, ok? Um beijo, tchau, tchau, até, fiquem com Deus e se cuidem. Até a próxima.